Uma história muito linda sobre um casal que ele é, ela é pé no chão, é realista, é dura, é objetiva e ele é romântico, é poeta. Deixei o jornal praticamente fechado. Eu vou acrescentar um personagem ao meu livro, a dona Maria Rosa, que a senhora vai ver. Quem é, Juca? Péricles, Rosinha. Doutor Péricles. Bela roupa. Bela roupa, como você vai ver, ele vai ganhar um capítulo inteirinho, você vai ler depois. Com licença, doutor Péricles. É engraçado o jeito que o senhor Juca fala. Vou acrescentar a gente. Ele fala com quem diz. Vou botar mais uma pitada de sal na comida. É, só que comida a gente come. E livros. Aí o Campos Lara, do Feijão e o Sonho, foi o personagem que eu mais amei fazer. Mais ainda que o Gerônimo. Ele falou assim, a Candinha é uma boa pessoa. Primeiro que ele era um personagem maravilhoso. E segundo, quando o Origines Lessa escreveu o livro, ele não sabia. E quando o Benedito Rui Barbosa adaptou, ele também não sabia. Ele estava contando exatamente a história do meu pai e da minha mãe. Juca, para um pouco de escrever e conversa comigo. Vai, estou nervosa. Pelo amor de Deus, Rosinha, deixa eu escrever em paz. Deixa. Rosinha, estou terminando. É meu último livro. E eu estou terminando o meu último livro. E eu, na novela, eu era o sonho. Eu era o poeta que era obrigado a trabalhar nas empresas elétricas brasileiras. Ou então, da aula de matemática, à noite. Ah, meu Deus, esses livros, esses livros. Tomou tanta pancada que não aprende, né, Juca? Quer dizer, a poesia do meu pai foi sendo soterrada pela realidade. Pelo filho que nasceu, depois a filha que nasceu. E na novela é exatamente isso. Ficava muito emocionado com essa novela. Ela tenta trazer ele para o pé no chão e... A trama toda envolve essa relação conflituada dos dois, mas, ao mesmo tempo, esse amor grande dos dois. E se um dia desses aparecer por lá um poeta perrapado, como aconteceu certa vez, isso não vai provocar suspira de ninguém. Os poetas andam meio... fora de moda. E se a gente ainda estivesse naquele tempo, e você aparecesse de novo, eu ia suspirar do mesmo jeito. não suspirava nada. e até a próxima. Oi! E aí E aí E aí E aí Obrigado.